Vou receber uma visita aqui, pode entrar, Vera, maravilhosa. Vera Eunice, eu estive na casa dela, entregando uma caixa de limpeza. Tudo bem, Vera? Pode falar no microfone. Tudo bem, Patrícia. Bom dia, bom dia a todos que estão ligadinhos no Zarobá Cidade. E aí, ela quis vir me trazer um presente, eu falei, ah, eu mostrei os trabalhos dela no dia, e aí ela faz essas peças tudo à mão, né, Vera? Tudo à mão, já faz uns 40 anos, na verdade, Patrícia, eu sou professora aposentada de Biologia. E isso daqui, pra mim, é um hobby. Só que é um hobby que está me dando retorno financeiro. Que bacana, e é um hobby, assim, trabalhoso também, né? Trabalhoso, você se distrai também, né? Então, você já pensou aposentada em casa, né? E ali você vai criando, você vai fazendo, e é muito bom. Do jeito que ela é agitada. E, ó, ela veio me trazer uma peça dela, e sabe o que ela fez? Você vai sortear também hoje? Sim, eu trouxe duas peças pra sortear, uma de linha, a outra de lã, feita por mim. Vamos mostrar, Vera? Ó, qual que é a minha? A sua é essa daqui. Vou mostrar a minha, que essa é maravilhosa, eu já agamei nela no dia que eu estive lá na sua casa. Isso, ela é uma peça, Patrícia, é pra festa, ela tem um acabamento aqui em pérolas. Maravilhinho. Né? Uma manga, sete oitavos, feito a mão. Vamos mostrar, então, ó, como que nós vamos fazer o sorteio, Su? No Instagram, né? Arroba Tarobacidade Londrina, quem mandar eu quero vai concorrer a essas duas blusas lindas que a Vera trouxe. Essa daqui, Patrícia, é de lã, ela veste 40, 42. Tá, e essa daqui? Essa daqui é uma de linha, com pérola e renda guipira, ela veste um 42, 44. Então, mulherada, 42, 44 AMG, pra vocês que quiserem, entra lá no nosso Instagram, arroba Tarobacidade Londrina, vai estar concorrendo a essas duas peças da Vera Eunice, minha nova amiga, Vera, obrigada. Eu que agradeço. Ai, linda, adorei você ir lá e, olha, vou lá, a qualquer hora, tomar mais um café com você e com o Flávio. Vai sim, Patrícia, vai sim. Um beijo. Muito obrigada.